O que é que vai? Vai Dona Jandira. Quando eu era um porcasão novo Se eu contassem que o povo admira E o povo tudo admira Vai por ver o bombeiro da dona Jandira Foi cantar de uma rica fazenda De uma dona que veio da cilha Lá os porcas não se amedrontaram Por me vertinir as cordas caipira Fui fazer a minha saudação Quase que me puseram na empira Lá perdi meu chapéu de castor Mas salvei minha vida E da dona Jandira Foi no ato de um casamento Nós saímos passear na fila Quando foi da igreja pro civil Nós dois éramos primeiros da fila O escrivão fez um ar de censura Respondi no meu moto caipira Perguntou como é que eu chamava Eu me chamo amor firme da dona Jandira A parteira formosa morena Por enredo da prima por filha Ela andava só triste e chorando Eu também já fiquei meio gira Vou fazer uma promessa gostosa Só pra ver se a nossa sorte vira Ainda tenho uma viva esperança De deitar nos braços De quem, companheiro? Da dona Jandira Ainda tenho uma viva esperança Ainda tenho uma viva esperança Obrigado.